Conheça o Yaris Cross, o novo SUV compacto da Toyota. Renovando o conceito típico de um SUV compacto, o novo Yaris Cross traz uma direção ágil, tecnologia avançada de segurança e economia de combustível superior da série Yaris. O design é urbanizado e carrega o conceito de robusto e minimalista. O Yaris Cross possui um sistema com tração nas quatro rodas, oferecendo um desempenho de direção muito mais eficaz. E tem uma função chamada multiterreno, que permite ao motorista escolher entre três modos para se ajustar às superfícies da estrada, contribuindo no desempenho off-road e em estradas escorregadias. E o sistema de segurança vem mais avançado no novo Yaris. O Toyota Safety Sense, além de prevenir colisões, ele amplia o alcance para detectar pedestres que cruzam a rua, mesmo depois que virar à esquerda ou à direita, seja à noite ou de dia. E tem mais, o porta-malas é espaçoso e fecha automaticamente no modo mãos livres. E para você que busca um SUV funcional, o novo Yaris Cross é uma boa pedida. E olha só que bacana, é possível você adquirir um como esse, zero quilômetro, com cinco anos de garantia e três anos de chacém e condições diferenciadas de compras. Só em uma das lojas do grupo São a Service, uma empresa japonesa que atua no mercado de vendas de carros e possui várias opções de financiamento. Uma simulação na prática desse Toyota Yaris Cross modelo híbrido G. Esse, com os opcionais descritos, custa R$ 2,7 milhões. No financiamento convencional daqui da loja, em 120 vezes, com taxa 2,9% ao ano, as parcelas ficam a partir de R$ 26 mil. Para mais informações, entre em contato agora mesmo com a equipe do grupo São a Service, que possui atendimento em português. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL